A espécie humana possui 46 cromossomos provenientes da junção de 23 cromossomos da linhagem paterna e 23 cromossomos da linhagem materna. Cada um desses pares de cromossomos possuem dois cromossomos diferentes. Qualquer alteração nós consideramos como uma síndrome. Por exemplo, a síndrome de Dow, que é constituída por uma trissomia, ou seja, é uma síndrome ocasionada por um cromossomo 21 a mais dentro do que nós chamamos na genética de cariótipo. Onde nós esperamos dois cromossomos, nós encontramos três cromossomos. Nos vemos na disciplina de citogenética aqui na Faculdade Pio XII.